Vou fazer o corte da garrafa aqui então. Fiz a marcação aqui então, aqui eu já tenho essa garrafa então riscada, o bico dela aqui e essa outra garrafa também aqui, já está riscado aqui, vou pegar e fazer o corte agora, ligar a resistência, é bem tranquilo, segura aqui, bem rapidinho, a garrafinha fininha é rapidinho de cortar Esse tralon já está praticamente cortado, só segurar mais um pouquinho, cortou já, muito fácil, muito fácil de cortar, essa aqui é fininha, está gordinha, agora vamos cortar o gargalo dessa aqui, não precisa ter medo, bem tranquilo, não explode a garrafa, não dá choque, só se cuidar um pouquinho aí, fica tudo bem fácil de fazer. Estralou, muito fácil, corta qualquer parte da garrafa. Agora cortar aqui, a gente liga aí, ó. Agora cortar aqui, a gente liga aí, ó. já cortou. Cortaremos essa aqui. A garrafa está bem brossa, vem deixar de cortar. Está bem cortada. Fica uma cuba bem quente. Fica uma cuba bem quente, né? Uhum. Fica uma cuba bem quente, né? Olha que bonito, dá para fazer um chunil, eu estava olhando, pensei que eu não tinha ainda cortado nenhuma garrafa dessa forma, tirar uma tira, então eu marquei aqui e vai fazer uma enquete na prática, acredito que vai dar certo também, é porque essa técnica aqui é muito fácil de cortar vou tirar uma tira dela aqui então, é muito fácil, olha o anel do peito de vidro, show de bola E aí E aí E aí E aí E aí